Jornal Eldorado 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 da TV Eldorado Itaituba, TV Eldorado Itaituba pelo Facebook, estamos ao vivo lá. Não esqueça de seguir, curtir e compartilhar a rede social, a nossa página, pelo Facebook. Copie o link, mande para aquele amigo que está hoje, que quer saber tudo o que está acontecendo em Itaituba, coloque nos grupos aí de WhatsApp, aquele grupo da família, avisa todo mundo que o Jornal Eldorado está no ar e, lógico, vamos trazer a primeira notícia de hoje. Olha, gente, o inquérito instaurado revela possível fraude na concessão de 14 benefícios do amparo social ao idoso. Acompanha a matéria, vamos lá. Foi na manhã desta terça-feira que a Polícia Federal deflagrou a Operação Artimanha, que investiga crimes de estelionato previdenciário no Pará. Os crimes teriam sido cometidos contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital do Estado. Um inquérito instaurado revela possíveis fraudes na concessão de 14 benefícios de amparo social ao idoso, sendo que 13 deles teriam beneficiários de idêntico endereço residencial. Segundo a Polícia Federal, há a hipótese de uso de pessoas fictícias para os desvios. Segundo o delegado da Polícia Federal, a investigação teve início no ano passado, após o Ministério do Trabalho e Previdência Social informar de possíveis fraudes no amparo social ao idoso. A Polícia Federal deflagrou a Operação Artimanha, onde houve o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Terceira Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Pará, em uma investigação de crime conhecido popularmente como estelionato previdenciário. As investigações começaram no início de 2020, em decorrência de informações produzidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Revelaram possíveis fraudes na concessão de 14 benefícios de amparo social ao idoso, sendo que 13 deles teriam o mesmo endereço. Então, levantamos a hipótese de tratarem de pessoas fictícias. De acordo com o apurado, constatou-se que o grupo, em uma associação criminosa, vem promovendo fraudes contra o INSS, mediante criação de benefícios fictícios assistenciais, a partir dos quais, com acesso aos cartões magnéticos vinculados a esses benefícios, realizassem retirados valores em prejuízo da autarquia previdenciária. Segundo a Polícia Federal, foram feitas retiradas de valores diretamente do INSS, mas o valor estimado do prejuízo ao erário público não foi informado. Os mandados foram expedidos pela terceira vara federal criminal da Sessão Judiciária da Justiça Federal do Pará. O inquérito segue em andamento. O estelionato previdenciário é crime previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Mano, eu acho que não tem uma instituição que tem tanta fraude igual o INSS, né, cara? Tanta fraude. Eu acho que deve ser fácil o cara arrancar dinheiro do INSS, só pode. Porque, desde que eu me entendo, que mexe com o jornal, no Pará inteiro, passei por vários municípios, é as mesmas fraudes, é amparo ao idoso, é pessoa que morreu, aí o cara se fantasia de idoso, vai lá para fazer o teste presidencial e continua recebendo o salário da pessoa que morreu, pessoas que recebem 30, 40 benefícios. Aí o que acontece? Quando você precisa, você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, aí quando você precisa do INSS, recorre ao INSS para conseguir o benefício, não consegue. É isso que me cabula. Quando é um cidadão de bem, um cidadão honesto, que precisa do benefício, que procura INSS, é só recorre ao INSS porque precisa realmente, não tem como mais trabalhar, faz perícia, faz tudo, é uma demora absurda. E quando chega o laudo, o médico diz, não, não dá para trabalhar, não aposenta, não dá benefício. Aí quando é um vagabundo, sadio, está com todo vapor, consegue 3, 4, 5, 10 benefícios. Não dá para entender, não consigo querer uma explicação. A única coisa que eu posso imaginar, isso é eu, é que deve ter alguma fraude aí dentro. Tem alguém aí dentro passando essas paradas aí. Tu está entendendo, Otáquio? Porque quando é um cidadão de bem, é tanta burocracia, tanta feiscura para o cara poder... Olha, só um exemplo, eu tenho um amigo, uma amiga, na verdade, que ela não consegue mais nem andar. Ela já fez laudo por cima de laudo e até agora não conseguiu se aposentar. Fez o primeiro laudo, conseguiu receber o benefício, recebe 4, 5 meses, não é, Otáquio? Aí tem que fazer o laudo de norma, ela não consegue nem andar e não conseguiu se aposentar. Aí chega um vagabundo com um bocado de documento falso, sadio, consegue 15, 20 benefícios. Será que não tem fraude lá dentro? Será que não tem pessoas lá dentro que estão facilitando essa parada? Eu não sou policial federal ou não trabalho com investigação, mas é algo tão claro, tão estampado para a sociedade ver que, pô, com certeza... Não, não vou usar a palavra com certeza, porque ainda tem que verificar, mas todos os caminhos apontam que tem alguém lá dentro do INSS que facilita. Que tem alguém lá dentro do INSS que está no meio dessa safadeza aí. Porque não tem condição não, mano. O cara procurando INSS para conseguir benefício não consegue. Vem um vagabundo, um cara de documento falso consegue 20, 30 benefícios? Tem uma coisa errada, muito errada aí dentro. Meu povo, deixa eu falar para você de coisa boa. Coisa boa é você procurar medicamentos, créditos para o seu celular, tudo com um precinho baixo. Eu estou falando para você da Farmalife. Está investindo em mais qualidade e variedade de produto para você. Medicamentos a preço baixo para melhor atender você, meu amigo, cliente. Temos recarga de todos os chips, todas as operadoras. Ali você vai encontrar produtos infantil, variedades em cosméticos e muito mais. Todos os dias tem promoção de fralda. Aproveite. Farmalife na Travessa São José com a vigência na Sexta Rua. Qualquer coisa, liga aí. 991957146. Repetindo, manda o zap. 991957146. Farmalife, aqui no Jornal Dourado. Olha, gente, esses dias eu estava no WhatsApp. Tem um grupo lá, que é os pescadores de Itaituba, que só tem caba safado lá. Por isso que eu estou lá. Aí, estamos lá, não sei o que. O Senna posta um bocado de fotos de uns caba com um bocado de droga. Dizendo, olha, fizemos uma apreensão de uma droga que ia fornecer Santarém e Itaituba com apoio do investigador Senna. Eu falei, aí o Senna, olha, isso é fake news. Eu falei, Senna, mas qual é a parada? Qual é o intuito desses caras fazerem isso? Como o Senna é coordenador do Detran, aqui no município de Itaituba, os caras usam a imagem do Senna, dizendo que fez grandes apreensões, que é amigo do Senna, tudo, para tentar usar o nome do Senna para vender carro fantasma. O que é carro fantasma? Um carro que não existe. Ele bota a foto de um carro na internet, com preço bem abaixo do mercado. Aí o caba, ô, quero comprar esse carro. Mas como é que é? Não, pô, sou amigo do Senna, lá do Detran. Olha as fotos aí, fizemos apreensões juntos, somos coleguinha, o Senna. Aí usa o nome do Senna para tentar enrolar o povo, fazer o velho ditado, engalobar. Não está aqui, galobar também é um ditado para isso. Então ele usa o nome do Senna para tentar engalobar os outros aí. Só que o Senna, lógico, concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem e explica toda essa situação. Acompanha a matéria, vamos lá. Uma publicação realizada por uma conta do Facebook postada na última segunda-feira causou uma grande polêmica. Tratava-se de uma postagem de uma pessoa denominada Guilherme, onde mostra a foto de uma grande apreensão de drogas e agradecimentos aos supostos apoiadores da ação. Na publicação, o responsável pelo posto relata que houve uma grande apreensão de drogas. Justamente seriam distribuídos em Itaituba, Santarém, Macapá, Belém e alguns garimbos. Ele também agradece o apoio de alguns dos envolvidos e justamente um deles seria o diretor aqui do DETRAN. Em entrevista com o diretor do DETRAN, Wanderlândio Senna, ele nos conta sobre o descobrimento da postagem e que de forma alguma apoiou o responsável pelo poste. E que a publicação tratava-se, na verdade, de uma fake news. Desde que foi feita essa última publicação, que como a senhora falou, foi um auge, porque foi vinculada a minha atividade policial. Todos sabem que eu sou investigador da polícia civil e isso aí deu uma certa credibilidade à matéria do que o estelionatário, no caso, ele fez. E que as pessoas que já nos conhecem, conhecem a nossa conduta, conhecem o nosso trabalho, conhecem o nosso desempenho, eles sabem que isso não faz nenhum sentido. Mas existem ainda aquelas pessoas que acreditam nessas notícias maliciosas e fake news e que qualquer coisa que possa denegrir a nossa imagem, nós estaremos encaminhando às autoridades competentes, que no caso é a polícia civil que tem a competência constitucional de fazer essa apuração. Sinan também destaca que a publicação poderia ter ligação com possíveis golpes que posteriormente seriam usados através de vendas de veículos pela internet. Isso é um tipo de golpe, utilizando essa imagem como isca, para futuramente aplicar alguns golpes. E essa é a oportunidade de alertar a população e orientar, no sentido de que o DETRAN não faz nenhum tipo de venda de veículos, nem carros, nem motos, que não seja através do processo oficial do DETRAN, através do Estado do Pará, que são os leilões e que, no momento, nós não temos nenhuma previsão disso ocorrer. E essa prática já é uma prática que não é desconhecida, já vem sendo utilizada há muito tempo. Nós já comunicamos à polícia civil, através de um boleto de ocorrência, e possivelmente está sendo desencadeada uma operação. O diretor do Departamento de Trânsito alerta a população itaitubense para que fiquem atentos aos golpes que a cada dia vêm crescendo através da internet, e que desconfiem quando a oferta da venda de qualquer veículo estiver muito facilitada. Da feita que vocês encontram uma oferta que foge totalmente dos padrões normais de compra e venda de veículos de qualquer outro bem, desconfiem. E antes de fazer qualquer tipo de depósito, qualquer tipo de transação, vocês primeiro certificam a fonte. Existem alguns sites de venda de veículos, de imóveis, como a OLX, que é um site sério. No entanto, pessoas utilizam desse método para que sejam também aplicados esses golpes. Rapaz, esses teranatários gostam do Senna, hein? Um tempo desse, clonaram o telefone dele, aí ele foi lá no grupo que a gente está e falou, olha, clonaram o meu telefone, esse é meu novo número. Se pedir um pix aí, não é eu não. Eu falei, Senna, mesmo se fosse tu, eu não ia mandar, que eu não tenho, não é não? Cara, você que é meu amigo, se clonaram o teu telefone e não mandam nem mensagem para mim, não, porque ele dizia, olha, claro, meu telefone foi pedir um pix, você não vai mandar, não. Não manda, nem adianta mandar mensagem, que eu não vou mandar. Mesmo se fosse você mesmo, eu não mandava. Tu acha que eu vou estar mandando pix para os outros à toa? Não é assim, não, pai. Essa situação do Senna, vem acontecendo no É de hoje. Já passou por esse tipo de situação desde quando ele assumiu ali o Detran. Muita gente está de olho dele, muitos de telanatários, porque quando ele assumiu o Detran, antes dele assumir o Detran, rolava, eu não quero falar mal do outro que estava antes do lugar dele, mas rolava umas pilantragens por lá, entendeu? Ficou rolado. E quando o Senna entrou, como ele já mexia com o despacho de carro, ele já sabia quem eram os vagabundos de lá, que andavam circulando por lá? Não estou falando dentro do Detran. Os vagabundos ficavam na frente ali do Detran, né? Ali próximo ao Detran, se aproveitando de pessoas inocentes. Então, quando o Senna entrou, e ele, como ele era despachante, ele já sabia quem eram os vagabundos que arrodeavam ali pelo Detran, ele botou todo mundo para correr. Pode ver que hoje o Detran é outra cara, é outra história. Depois que o Senna assumiu, é outra história. Aí ele botou esses vagabundos para correr, aí muitos, lógico, querem continuar na pilantragens, aproveitam para usar a imagem dele. Sabe que ele é diretor lá do Detran, sabe que ele tem uma ficha limpa, sabe que ele é muito querido aqui no município. Aí os caras, não, vamos usar o nome dele para tentar enrolar os outros, engalobar os outros por aí. Só que não está dando certo. Quando aparece esse tipo de postagem, o Senna sempre procura a imprensa, que é o correto, para a gente poder divulgar e não deixar um vagabundo vir lá do inferno, levar o seu dinheirinho tão suado. E outra coisa, meu amigo, esse negócio, um açaveiro vale 30 mil, o cara aposta que é 15, sai que é golpe, mano. Não vai nesse papo, não. Porque os vagabundos, eles ganham em cima da... Deixa eu usar a palavra correta aqui. Quando o cara quer muito, como é que chama? Quando o cara quer muito dinheiro, muito, quer ser... Ganância! Esse destaque é o cara mesmo. Esses estelonatários, eles ganham em cima da ganância. Porque o cara sabe que essa velha vale 30 mil, ele vem apostar de um vagabundo dizendo que é 15, é o cara ganancioso. Não, puxa, vai economizar 15 mil. 15 mil é 15 mil. E aí, como é que a gente faz? O cara fala, olha, é o seguinte, tu manda 5 para eu segurar o carro para ti, que isso aí é velho já. Tu manda 5 para eu segurar o carro para ti. E pode depositar nessa conta ou faz o Pix. Aí, quando chega o carro aí, tu me manda mais uns 10, fechado? Aí o caba ganancioso, eu falo, não, beleza. Manda o Pix, aí manda 5 mil. Aí ele fica esperando, cadê o carro? Aí ele vai lá no WhatsApp do cara, quando vai ver, WhatsApp não funciona mais. Liga, telefone de ligado é fora da área de cobertura. O caba some e tem os 5 mais juntos também. Vamos se ligar, gente. A gente sabe se o carro é 30, porque ele é 30. Se o caba botar 15, porque é pela atrás. Corre, corre que é golpe, não é não, Estaco? Uma liseira dessa, o cara pegar uma lapara de 5, 10 mil, é difícil. É igual aquela mulher do parque. Você sabe da mulher do parque? Eu não ia contar, não vou passar a conta que eu ia contar da mulher do parque. Tem um negócio de umas bolinhas, que é a nega maluca, que o caba bota a bolinha aqui, três tampinhas, já viu? Aí, onde é que está a bolinha? Aí o caba, está aqui. Opa, ganhou 50 reais. Já viu essa fuleraje? É a nega maluca. Lá não houveram o peso, então é um cara de pilantra que faz isso. Aí uma senhora, não teve o que fazer, botou 700 reais no bolso. Vou para o parque, Estaco. Vou para o parque, me diverti. Chega lá e encontra uma multidão numa banquinha lá, e o caba não ligava a louca. Quer encontrar a bolinha, ganha dinheiro, não sei o quê. Aí o caba lá, eu aposto 100 nesse aqui, que a bola está aqui. Aí, tem certeza? Vamos lá. Opa, ganhou 100. Sabendo que o caba que estava apostando é irmão do caba que estava fazendo lá parada. Só para igualar uma mulher. Mulher com 700 desconto. Opa, estou com 700. Se eu ganhar mais 700, opa, já é 1.400, né? Vagabundo, ganha em cima do quê? Está aqui o... Ganha em cima da ganância das pessoas. E a mulher garanciosa foi. Voou 100, voou 200, voou... Quando ela percebeu, os cabas comeram 700 dela. Aí os cabas abriram. Ela chamou a polícia para ir atrás. Fez um cabaré do caramba. Gravou vídeo, os cabas andando. Ah, esses cabas são safados aí. Comeram 200, 700. No final, não recuperou o dinheiro. Foi para a casa lisa. E eu espero que sirva para ela de exemplo, para ela não ir mais no papo da ganância, não é não? Meu irmão, o que tem de vagabundo para arrastar teu dinheiro, tu nem imagina. Todos os cantos têm um vagabundo para arrastar de tudo. Tu vai para a igreja. Não estou generalizando, hein? Tem muito pastor honesto que prega a palavra, mas tem alguns que tu vai para a igreja e o caba quer roubar teu dinheiro lá dentro. Quando não quer roubar teu dinheiro, quer levar tua mulher. Por isso que eu falo, fuja desse tipo de igreja. Que hoje, que eu fico impressionado que deveria ser mais rígido para o cara virar pastor. Hoje não. O caba faz um cursozinho de teologia, ganha uma carteirinha, pastor e abre uma igreja. Por isso que acontecem muitos escândalos por aí. O caba vai para a igreja, o caba leva teu dinheiro, leva tua mulher. Aí, se o caba for para outra religião, com outro tipo de igreja, aí tem uns padres que é pedófilo. Não estou generalizando, mas já vários escândalos aconteceram na igreja católica. Não está aqui? Aí o caba vai para o parque, se divertir, vem um, leva teu dinheiro todo. Mano, a gente tem que viver nesse mundo com o olho aberto, tem que ser esperto. A gente não vai deixar de viver, mas viver com umas cautelas. porque gente para trabalhar são poucas, mas gente para te roubar tem muitos. Muitos mesmo. Olha, gente, etapas do projeto de implantação de viveiros de mudas de cítricos em Itaituba, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Estado do Pará, está atrasado por conta da falta do material. Acompanhe a matéria, vamos lá. Ao mês, a obra de construção do viveiro de mudas do terreno da Secretaria de Agricultura de Itaituba foi iniciada. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, o Ildeflorbio, é quem coordena o projeto no município e é também o principal responsável pela aquisição de materiais para implantação do espaço. No entanto, a dificuldade para realizar licitações para aquisição de materiais vem prejudicando o andamento da obra, que só não está ainda mais atrasada porque o município, nesse momento, vem ajudando na realização do projeto. O Ildeflorbio teve algumas dificuldades na aquisição dos equipamentos, então a própria prefeitura teve e está arcando com a compra dos materiais necessários para a construção e instalação do viveiro. Então, como é um processo um pouco demorado, alguns precisam de licitação, enfim, a gente está aguardando esse período. Aos poucos, os materiais vêm chegando. Então, a gente já tem uma programação, acreditamos que até o dia 4 já esteja tudo aqui. Pelo menos a parte essencial já para deixar o viveiro em pleno funcionamento. Na área onde está sendo construído o viveiro, que funciona aos fundos do prédio da Secretaria de Agricultura, o Ildeflorbio realizou a colocação de estacas em madeira, que faz parte de uma das etapas do projeto. Para o começo do mês de outubro, está sendo aguardada a chegada de integrantes do projeto ProSaf em Itaituba, onde será realizada a entrega de materiais para a continuidade do projeto de construção do viveiro. A vinda deles agora está programada para o dia 4, justamente por conta já de alguns materiais que a gente vai estar recebendo essa semana, né? Alguns materiais já vão chegar, sombrite, por exemplo. E a programação foi mantida para o dia 4, que eles devem passar uma semana aqui com a gente. E a gente está montando a programação junto aos agricultores para finalizar a instalação do viveiro de mudas. O viveiro que está sendo construído terá capacidade de produção de 15 mil mudas. O projeto, segundo o engenheiro agrônomo da Semagra, conta com 30 famílias de agricultores. A prioridade será para o plantio de mudas frutíferas e nativas da região. O período para inscrição de aquisições de mudas deve iniciar também no mês de outubro. O cadastro já é sobre os citros, que anualmente a gente prepara o cadastro para a aquisição de mudas de citros. Então a gente sempre vai buscar no município de Capitão Poço, que é referência na produção de citros. E a gente realiza já no mês de novembro, final de outubro, a gente já começa a fazer chamadas na mídia para que os interessados venham procurar a secretaria para a gente iniciar os cadastros, para que no início do período das chuvas, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente busque essas mudas para que eles efetivem o plantio. Deixa eu mandar um recado aí para as nossas autoridades aqui do município de Itaitubo, nossos políticos. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. Eu sei que tem vários me acompanhando. Deputado, o Valmir também me assiste. E se o Valmir tiver me assistido, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Capitão Poço é um município desse tamanzinho. Não tem nada lá, não tem garimpo, não tem gado, não tem nada. Um povozinho carente. Os caras pensando, como é que a gente faz para alavancar esse município? Começaram a investir em cintos. Laranja, tangerina e limão. Hoje, o município de Capitão Poço é polo dessa área. Eles têm fábrica de suco, não tem aquele suco de caixa? Eles têm fábrica lá, de suco de caixa. 100% do município vive através dos cintos. O município financeiramente muito bem estruturado, muito bem estruturado. exporta, muda para tudo que é canto. Pode ver que as mudas que chegam de cintos aqui para o município de Itaituba vêm de lá, vêm de lá, fora a fábrica que emprega milhares e milhares de pessoas. Isso sirva de exemplo para cá, para Itaituba. O que está faltando para Itaituba são essas ideias. Nós temos um município na beira do rio que tudo que planta você vai colher. Pode ter certeza, o que você plantar vai crescer e você vai colher. Porque a água temos abundante. A terra é boa para plantar. Por que os caras só querem pensar em garimpo? Por que a briga é só para legalizar garimpo, mas não briga para tentar ter outro meio de vida, outro meio de renda para o nosso povo de Itaituba? Por que não? Só pensam garimpo, 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 garimpo. O que está faltando é que as nossas autoridades abram um leque de oportunidades para o nosso povo falando que não querem ir para o garimpo, mas querem mexer com cítricos. Trazer indústria para o município de Itaituba que não chega. Só pensa em porto. Aí o porto, o porto, o porto. E cadê as indústrias? Nós temos um município grande. Qual é a cidadezinha ali no Nordeste Parainse, que eu conheço o meu estado, até porque acabou que... Então eu falei, meu irmão, não vim do Maranhão, não. Não vim do Ceará. Eu sou do Pará, conheço o meu estado de ponta a ponta. Qualquer município hoje pequeno tem uma empresa têxtil, que é a CTC. Tem aí uma empresa de suco, uma indústria, na verdade, que, poxa, bota suco em garrafadinha e exporta para tudo que é canto. O que está faltando é... Aqui, bem aqui, em Uruará, temos o arroz chapadão. Já ouviu falar do arroz chapadão? Bem aqui em Uruará, cara. O arroz chapadão está exportado para a China. O que está faltando é isso, é abrir mais oportunidades para o nosso povo escolher. Não só garimpo, garimpo, garimpo. Não tenho nada contra os garimpeiros. Mas tem gente que não quer viver de garimpo. Tem gente que não sabe garimpar. Pensa nisso. Não é não, está aqui? Meu povo, deixa eu falar para você da Novo Olar. Novo Olar sempre trazendo promoções para você. Quer dizer... Ah, Welton, comprei uma casa nova, estou precisando mobiliar. Corre na Novo Olar, pai. Lá tem de tudo. Bota as ofertas aí para mim, meu filho. Fecha mês, hein? Terminando no mês de setembro, acaba essa promoção. Tá bom, gente? Painel para TV 50 polegadas LED. Vitória Pernambili. Off-Win Savana, 10 vezes de R$ 77,90. 10 vezes de R$ 77,90 ou à vista R$ 779,00. Tá bom? Tem mais, meu filho? Olha, guarda-roupa Win B64 com espelho e pés, 10 vezes de R$ 69,90 ou à vista R$ 699,00. Tem mais, meu filho? Centrífico A, Wink Belly, 10 vezes de R$ 39,90 ou à vista R$ 399,00. Tem mais outra oferta? Tem sim. Refrigerador Consul Bimplex CRD37, 334 litros, 10 vezes de R$ 269,90. Ou à vista R$ 2.699,00. Tem mais, Cama Casal do Sono, D-28, 10 vezes de R$ 59,90 ou à vista R$ 599,00. Tem mais uma oferta? Tem não? Olha, gente, essa promoção é válida até o dia 30 deste mês. É a promoção Fecha Mês. Você não pode perder. Corre na Novo Olá. Vai lá, gente. Novo Olá. Wellington, eu não quero sair de casa, eu quero comprar, mas sim sair de casa. A Novo Olá vai deixar? Vai, meu filho. Manda um WhatsApp e faça o melhor negócio. 9-920-541-73. Deixa o telefone aí. Anota aí. Anotou? Já deu tempo de anotar? Espera mais um pouquinho. Agora anota. Está aí. 9-920-541-73. Novo Olá. Sempre o melhor negócio para você é lá, meu filho. Olha, gente, policiais militares da ROCAM estão passando por uma capacitação de motopatrulhamento. Três novos policiais já foram ingressados no efetivo. Para quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou fã do motopatrulhamento. O motopatrulhamento é o seguinte. Lugares onde a viatura não consegue entrar, a moto entra. O serviço do motopatrulhamento vem mostrando, vem rendendo, na verdade, cada vez mais aqui no município. Muito vagabundo está indo preso pelo pessoal do motopatrulhamento. E agora, mais três policiais já capacitados para entrar no efetivo. Quem ganha com isso é só a população. Acompanhe a matéria. Vamos lá. Fazer parte da equipe de policiais militares que atua no serviço ostensivo através de motocicletas não é uma tarefa tão fácil. Exige muita habilidade e equilíbrio dos condutores. Para melhorar ainda mais a segurança da população, o comando do 15º BPM, juntamente com o comando do CPR-10, estão realizando uma capacitação de motopatrulhamento, que inclui três novos policiais. A gente vai aumentar um pouco o efetivo, não é o que a gente acha considerável, adequado, mas isso aí melhora muito o serviço, porque são pessoas novas e uma escala de serviço um pouco melhorada. O objetivo da capacitação é fazer com que os policiais tenham todo o conhecimento de como devem operar na ROCAM, além de uma série de exigências adotadas pelo comando de policiamento. A gente está fazendo essa capacitação, são 11 dias, e o objetivo aqui é que o operador possa ter conhecimento mínimo de como operar na ROCAM. São uma série de conhecimento que ele tem que adquirir, e paralelo a isso ele tem que ter a sagacidade, tem que ter espírito de corpo, tem que ter honestidade, tem que ter caráter e alguns atributos que vão fazer com que ele possa estar operando na ROCAM de forma plena. principalmente a persistência, na ocorrência a gente tem que ter muita persistência, tem que ter inteligência, e essa capacitação é uma capacitação completa. Tanto a parte de moto, a parte de saber se conduzir no trânsito, como também a parte do carete do policial militar, que é o operador de ROCAM. Após o encerramento da capacitação, os concluintes passarão a compor a ROCAM aumentando o efetivo, onde a equipe passará de 11 para 14 policiais. A última etapa será o estágio, feito na prática. A gente tem a parte teoria e prática, mais prática do que teoria, e posteriormente a gente vai fazer o estágio. No estágio ele vai aprender a conviver com a tropa de ROCAM, o procedimento na abordagem, o procedimento do contrato com o cidadão, que a gente leva muito em consideração, tratar muito bem o cidadão, e tratar com os rigores da lei aqueles malfeitores. E esse estágio é justamente para isso, para que ele possa entender o grau de importância que é estar operando em meio à ROCAM já existente aqui em Taituba. Para entrar no motopatrulhamento não é fácil não. Tu viu aí, né, gordum dobra para um lado, né, gordum meia lupa, um rabo de arraia, um negócio muito louco. Bota lá no final da matéria lá, como é que é. E não pode bater em nenhum cano daquele lá não. Olha lá, mostra lá, mostra lá. Olha aí como é que é. Para se preparar o negócio é onda, ó. Aí tem uns vagabundos velhos que não são preparados e querem fugir da ROCAM. Não foge não, pai. Olha como é que é o treinamento dos caras. Aí a moto do pessoal da ROCAM é uma 300 zonas dessa. Os caras querem fugir da ROCAM com uma pop 110. Dá para entender o negócio deles? Por isso que os policiais descem a ripa por cima da cara. Gente, presta atenção aqui para mim. Presta atenção. Bota a imagem do... Bota eu de um lado e a imagem do pessoal fazendo o treinamento do outro. Só para explicar para a população. Porque eu não... Não ia dar certo eu ser policial, não. Não ia dar certo, não. Porque acho que um mês de corporação... Eu já tinha sido expulso há muito tempo já. É, não. Um mês de corporação... Passa o pano. O caba faz o treinamento desse. Primeiro, o caba está todo empacotado no sol. Quem do caramba aí, né? Faz o treinamento, tudo beleza e tal. Aí, vem um vagabundo, maconheiro, com a pop 110, tenta fugir do cara. Passa o pano. O cara fazendo todo esse treinamento que você está vendo no seu televisor. Aí, o caba com a pop que vai fugir da ROCAM. Por isso que se eu entro no motopatrulhamento... Eu, Elton Lopes, entro no motopatrulhamento disso, faço todo esse treinamento. Porque não é fácil. O caba todo empacotado no sol quente. Aí, vem um carniça no a pop tentando fugir de mim e eu pego as tacas. É taca, mano. Eu dou-lhe uma pizza tão grande, mas tão grande que eu faço esse caba mijar preto. Mas não é por causa do peixe, não. É de burco que eu vou dar no rim dele. Te juro. Aí, o pessoal... Ai, a ROCAM é bruta. Agora, tu entende por que os vagabundos têm medo da ROCAM, né? Tu está vendo, né? Parabéns todos os policiais da ROCAM. Parabéns todos os policiais aí do motopatrulhamento. Vocês que me acompanham sabem que eu sou fã do motopatrulhamento. Desde o primeiro dia que foi implantado o motopatrulhamento. Quem está aí, tu vou apresentar para esse jornalzinho também aqui na minha frente, que era o giro da tarde. Eu parabenizei. Teve um tempo que deu uma sumida. A gente bateu, correu atrás. E o governador, cada motopatrulhamento. Aí, alguns deputados mandaram mais moto. E o motopatrulhamento está aí dando resultado. E o resultado grandioso. Quantos e quantos traficantes foram tirados de circulação pela ROCAM e pelo motopatrulhamento? Quantos e quantos assaltantes foram tirados de circulação pela ROCAM e pelo motopatrulhamento? Vagabundo tenta fugir de viatura. Mas do motopatrulhamento não foge, não. Porque se pegar, vai mijar preto. E a culpa não vai ser do tambaqui, não. Pode ter certeza. Meu povo, a gente vai para o intervalo comissal. Quando eu voltar, eu vou falar para você que a Secretaria de Assistência Social tem buscado minimizar os impactos às famílias vítimas das fortes chuvas da última quinta-feira que caiu aqui no município. A gente vai para o intervalo comissal. Não sai daí, não. Já já eu volto. Norte Gás Itaituba Continua com os preços mais baixos da cidade. E para você revendedor, temos preços especiais. Peça já o seu. Contato zap 99181-2003 ou 98101-3239. Estamos localizados na primeira rua do quilômetro 5, Norte Gás. Rende muito mais. Fecha mês na Novo Lar. Fecha mês na Novo Lar. Fecha mês na Novo Lar. Novo Lar. Lanchonete Pizzaria Altas Horas. Oitava Rua com a São José. Todos os dias temos promoção de pizza para você. Além de pizza, temos todos os tipos de lanche, vitaminas, suco natural, refrigerantes e muito mais. Lanchonete Pizzaria Altas Horas. Lanchonete Pizzaria Altas Horas. Fica aberto durante a semana até as 3 horas da manhã. E no final de semana até as 5 horas da manhã. Diz que entrega. 094-DDD-99292-9457. Lanchonete Pizzaria Altas Horas. Tudo em um só lugar com o melhor preço e as melhores promoções. Supermercado H. Rodrigues. Aqui todo dia tem oferta para você. Segunda na limpeza. Terça na sexta básica. Quarta nos frios. Quinta vermelha. E sexta-feira verde. No sábado e domingo, tudo em oferta para você. E não é só isso. Você ainda concorre ao sorteio de um salário mínimo todos os domingos. Supermercado H. Rodrigues. Na 4ª Rua da Liberdade com a Travessa Transgalego. Sábado. Dia 25 de setembro. Charcala Lazer. E Cazuza Produções apresentam. Romeu. A voz que apaixona. Então, atingiu. O fenômeno das plataformas digitais. Desembarca em Itaituba. Romeu. Eu sei que você vai rir. Vai falar que lua. Romeu. Sábado, dia 25 de setembro. Na Chácala Lazer. Casita. Companhia de Águas e Saneamento de Itaituba. Atendendo diversos bairros e residenciais da cidade. E vem trabalhando para melhorar ainda mais esta prestação de serviço na comunidade. Você, usuário, quer solicitar alguma demanda da Casita? Para sua comodidade, faça isso pela internet. Acesse o site da Prefeitura. itaituba.pa.gov.br Busque o ícone Casita. Aqui tem tudo o que você precisa ao alcance de um clique. Fale conosco em nossa central de atendimento. Caso ainda tenha dúvidas, procure nossa equipe anexo ao Aeroporto Municipal ou ligue 992267357. Casita. Companhia de Águas e Saneamento de Itaituba. A Ideal Peças e Motores quer que você esteja sempre na frente. E oferece o maior mix de produtos para otimizar a sua atividade. Aqui você encontra qualidade, ótimos preços e ainda pode ganhar muito dinheiro. Comprando a partir de 50 reais, você concorre a 25 mil reais divididos em um super prêmio de 5 mil, outro de 10 mil e 10 prêmios de mil reais cada. E você ainda tem a vantagem de comprar à distância. Ligue e faça o seu pedido. A Ideal Peças leva onde você estiver. Ideal Peças e Motores, você conhece, você confia. Vamos lá meu povo, estamos de volta com o nosso Jornal Eldorado, o Jornal do Povo Itaitubense. Você que está me acompanhando aí já mandou teu zap e ainda não, manda aí pra mim. 991-23-1588 e também participa através do nosso Facebook, TV Eldorado e Itaituba. Estamos ao vivo lá, pode deixar teu comentário que já já a gente lê aqui pra você. Tem WhatsApp, meu filho? Coloca o zap zap aí. Já botei foto até de caminhão aí. Boa tarde, Wellington, manda um alô pra nós aí no bairro da Floresta. Quem fala é o Ian, estamos ligados no melhor jornal da cidade. Bom almoço a todos. Alô Ian, um abraço pra você. Qual é a história desse caminhão aqui? É... Bom dia, Wellington, olha aí, os caras estão sinalizando aqui na 13 de maio. Agora só falta a Contrim fazer mais blitz. Igual você falou, tem, lógico, a sinalização, mas precisa aí do trabalho humano. Pessoal fazendo a sinalização, lógico, como eu falei e vou repetir, gente, o que está faltando é fazer um concurso público pra Contrim, gente. A cidade está sinalizada, está, asfaltada está, mas só que sinalização não freia ninguém, não. Sinalização não gera medo pra ninguém, não, que gera medo é multa não no coro, meu irmão. Por isso que o cabo é que quando começar a espalhar a gente do Contrim nos quatro cantos da cidade, aumentar o ponto de gente pra tu ver como a galera vai andar mais tranquila no município. Ninguém aqui avança preferencial, mete o bicho porque sabe que não tem fiscalização. Bom dia, Wellington, aqui é a Bia da 22ª. Gostaria de mandar um alô aí pro meu pai na comunidade do Caminho, é o Raimundo. Gostaria de saber como está o andamento da estrada do Orixi. Sabe como é que está o negócio da estrada lá do Orixi, Astaque? Ainda não? Também não estamos sabendo, não, minha filha, mas acho que deve estar mexendo por lá. Tem mais, Astaque? Tem mais. Tem? Se tem, manda aí. Bom dia, Wellington. Manda um alô aí pro Joel e o Pelé e o Natan na comunidade Farturão, quilômetro 23. Pessoal da comunidade Farturão, quilômetro 23, um abraço pra vocês aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Rapaz, por que não tem uma câmera aqui pra filmar? O doido do Samuco não caiu bem aqui na cadeira? Já foi isso, Samuco, a cadeira que tá falando aí, é? Ah, tá, eu queria ter uma câmera pra filmar o Samuco caindo aqui na hora que eu tava falando. Vou te contar, hein? Olha, gente, na cidade de Santarém, presos são transferidos para a penitenciária, que fica por lá um tempão na tela. William Lopes dos Santos. William, o que foi que tu fez, William? Então foi uma moto aí. A moto era roubada? Não, eu acho. O chassi não tá adulterado? Não sei, mano. Foi tu que adulterou o chassi da moto, não? Não. Não? Primeira vez preso? Como identidade. Já tem processo? Não. Não tem processo. Tá aí o William Lopes dos Santos. Tu mora onde? No Jutaí? Jaterlândia. Jaterlândia, lá na Curua 1. É. Tá aí. O William conversando comigo, o William tá preso, e o William tá entrevistando ele aqui na Delegação da Polícia Civil. Todos vão para a penitenciária, depois vão falar com o juiz, com certeza todos vão deixar a penitenciária. Como o Grilo disse, eu vou lá, dá um giro, aí eu volto de novo. Tá aí, todos no táxi do Estado, diretamente para a cadeia. Os investigadores Sidney, Carlinhos e o Henrique, policiais civis, que vão levar todos três para a penitenciária agrícola de Cucurunã. Cada um cometeu um crime e cada um vai para uma vara no poder judiciário. O táxi do Estado foi bem lavado, o carro tá bem lavadinho para levar esses meninos para a cadeia. Pronto aí, todos presos. Apoiado em bicho fuleiro, mas com esse coruja aí, né? O carro tá lavadinho para levar os inocentes para a cadeia, né? Gente, o pessoal fala que o William tem preconceito com o flamenguista. O William tem raiva de flamenguista porque ele é vascaíno. Eu sou vascaíno, eu não tenho raiva de flamenguista. Só que eu sempre falo a verdade. Coloca a imagem no começo da matéria. Coloca a imagem. Olha aí, olha qual é a camisa que o cara tá vestindo. Toda vez que tem matéria de negro indo preso, aprontando, ou ele tá com a camisa do Corinthians ou do Flamengo. Eu nunca vejo o cara com a camisa do Grêmio. Eu não vejo... Fulano foi pego assaltando, ele tava com a camisa do Internacional. Não vejo. Mas toda vez que fulano foi preso roubando, vai para o presídio. Qual é a camisa que ele tá usando? Preste atenção. Nação rubro-negra, papai. Não tenham preconceito. Que Deus abençoe vocês. Eu torço muito que vocês peguem numa pisa tão grande na Libertadores. Que o Barcelona de Caioquil... E desce o espírito do Messi nos jogadores da Barcelona de Caioquil e dá uma pisa em vocês. Que eu não tenho nada contra. É o que eu mais torço. Sou lá do... Sou do Barcelona. Uh! Vai ao Barcelona. Mas... É a realidade. Nunca aparece um caba... Fulano foi preso, assaltando. Vamos lá. Quando chega lá, tá a camisa de quê? Do Corinthians. Quando o caba chega lá, qual é a camisa que tá? Do Flamengo. Não aparece um Internacional, não aparece um Grêmio, não aparece um Paissandu, um Remo. Ou é a camisa do Flamengo ou é a camisa do Corinthians. Teve um amigo meu. Um amigo meu não, o Cabal. Não é porque era a campanha. Te juro. Eu juro por Deus que esse caba falou isso pra mim. Manda pra cá. Eu juro por Deus que esse caba falou isso pra mim. Juro por Deus. O Cabal mandou um zap. Eu já tinha perdido a eleição. Eu tinha me conformado. O Cabal mandou um zap. Eu, Hélio, tô... Sabe por que tu não ganhou? Porque eu não vou tentar. Eu falei, por quê? Porque tu alopra demais com os Flamenguistas. Te juro. Eu juro. Puta, eu quero que eu me gatingue se esse caba não mandou isso pra mim. Olha, eu sou flamenguista, mas não sou ladrão. Eu não tô dizendo que tô do Flamengo. De forma alguma. Eu só tô falando que toda vez que o Caboclo vai preso, ou ele tá usando a camisa do Corinthians ou do Flamengo. Te juro, bicho. Eu, puto, que já tinha perdido a eleição, meu irmão, cheguei esse caba demais. Falei, rapaz, vá-se pra baixo do égua, tô esse teu Flamengo. Te juro que esse caba falou isso pra mim. Juro, juro por Deus. Gente, chegou o melhor momento do jornal. O momento que eu mais amo. O momento que eu vejo a Chaveirinho. Quando a Chaveirinho chega, me dá uma alegria. Jornal Altran Tintas. Chaveirinho, fale pra papai, minha filha. Conte tudo e não esconda nada. Olá. Comunicado. A loja Altran Tintas informa a todos os seus clientes e telespectadores que sua âncora, Larissa Lima, será substituída por famosa apresentadora, a loira misteriosa. Estamos mais uma vez aqui na loja Altran Tintas para falar das grandes promoções da loja. Aqui você vai encontrar pisos. Gente, eu não acredito. Olha quem acaba de chegar aqui na loja. A nova apresentadora do jornal Altran Tintas. Diga aqui para os nossos telespectadores qual a sua expectativa para a estreia. Ai, mana, muito obrigada. Estou muito feliz por fazer parte dessa equipe. Está todo mundo ansioso para lhe assistir. Ai, querida, eu estou muito animada. Já estou ansiosa para começar esse trabalho. Então, seja bem-vinda e boa sorte. Ai, querida, muito obrigada. Segunda, 27 de setembro. Jornal Altran Tintas. Com nova apresentadora. Aguardem. Eustáquio. Essa vitamina aí tem banana, Eustáquio. Tem. Que loira é essa? Está estranha essa loira. Essa loira fala mais grosso do que eu, Eustáquio. Não é? Oi, loira misteriosa. Oi, eu estou chegando. Volta do final do Altran Lá. Cara, está meio estranha. Essa loira aí. Olha a grossura do braço da loira. E que loira é essa que tem a pele negra? Essa loira está a cara do Antônio aqui, da rádio? É tu que é a loira misteriosa, Antônio? Não é não? Rapaz, eu estou encargado. Essa loira aí. Tem coragem, Antônio? Eu te dou o número da loira misteriosa para ti. Eu conheço. É amiga do Eustáquio. Coleguinha, os dois. Ele é Eustáquio. A loira misteriosa. Estou te falando. Rapaz, o Saltran aparece com cada coisa aqui, hein? Tirou a chaveirinho. A mulher da minha vida. Linda, maravilha. A chaveirinha. Aí, jornal, outro ano, todo mundo se alegrava aqui na televisão. Ele vem e me bota uma loira misteriosa, que fala grosso. Outra coisa. Essa vitamina tem banana, eu tenho certeza. Não é não? E uma loira com a pele negra? Ô, pessoal do Politicamente Correto, não vão dizer. Ah, o Elito é preconceituoso. Não vem com preconceituoso, que eu sou negro também. Meu filho, meu irmão, chega azul, o Vitor. Meu filho chega azul. Não vem com negócio de preconceito pra cá, não. Só tô em cabulado que eu nunca vi uma loira com a pele negra. Geralmente, loira é a pele branca e tal. Tá estranho. Tem parada errada aí, Baiano. Tem parada errada. E pra cá, meu mano. Olha, gente. Gerência da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, de Pará, garante a fiscalização na entrada de pescado com origens de outros estados. Acompanha a matéria. Vamos lá. Pois é, o Elito. O registro de consumo de peixe no município de Itaituba ainda é pouco. Os consumidores ainda não têm feito grandes procuras por conta do pescado aqui no município de Itaituba. Isso levado, é claro, pela doença da urina preta, que teve casos registrados na cidade de Santarém, inclusive, que estão sendo investigados. E por conta disso, muita gente deixou de consumir peixe. Nos principais pontos de venda aqui no município de Itaituba, há, sim, uma baixa procura e os comerciantes aí estão meio que desesperados por conta de que não há essa procura por parte dos consumidores. E aqui, a Depará, no município de Itaituba, inclusive, que recebeu uma nota da gerência da Depará na capital do estado, com algumas orientações repassadas ao órgão, principalmente no sentido de estar acompanhando toda essa situação, a questão da fiscalização. É uma doença muito nova, se sabe muito pouco, então tem que prevalecer sempre o bom senso. O que a gente aconselha para o consumidor, que na hora que ele vai escolher esse pescado, que repare a qualidade do pescado, olhos brilhantes, a textura do peixe, aquele velho testinho do dedo, onde o cara empurra a carne do peixe e ela volta rapidamente. E se sabe muito pouco, é prematuro afirmar qualquer coisa nesse sentido. O que, as orientações que nós recebemos é que a doença de RAF, ou da urina preta, como você mesmo falou, ela pode ter várias consequências, desde exercícios físicos excessivos. Então a gente pede, só que o produtor, o consumidor, ele tenha esse bom senso. Em relação ao pescado do estado do Amazonas, dentro do que é possível, a gente vem tentando fazer uma fiscalização, e se alguém souber de alguma carga oriunda do estado do Amazonas, nos informe para a gente ir lá conferir essa mercadoria. Mas, é assim, as informações técnicas, hoje, elas são insuficientes para se tomar qualquer tipo de conclusão. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, esse senso, para que a população entenda que pescados de qualidade, pescados oriundos de criatórios de qualidade, eles têm o risco mínimo de ter essa possibilidade de ter essa doença. É isso aí, gente, o pessoal fiscalizando os peixes, com medo do mijo preto aí, não é não, está aqui? Meu irmão, vamos fiscalizar o negócio, agora não vamos deixar de parar de comer peixe. Pô, vamos comer, vamos comer peixe, não vamos comer peixe. Mano, come peixe, come carne, come porco, não pode passar fome, não é não, está aqui? Engraçado que esses peixes, tu viu lá que assaram um bocado de tambaqueiro na feira de graça, todo mundo comeu? Quando é de graça não tem problema não, está aqui? Quando é de graça não tem medo de mijo preto não, não é? Tem não. O pessoal só tem medo do mijo preto quando vai comprar, não é? Mas quando é de graça não tem medo nenhum não. Ai, ai, eu vou te contar, menino. Olha, gente, a Secretaria de Assistência Social de Itaituba tem buscado minimizar os impactos às famílias vítimas da forte chuva que caiu no município de Itaituba na última quinta-feira. Principalmente lá no Vila Nova, mano, o céu, casa voando, não é não, está aqui? O negócio foi feio, acompanha a matéria, vamos lá. Todo mundo acompanhou de perto o drama das famílias que perderam suas casas na forte chuva que caiu em Itaituba na tarde da última quinta-feira. Após tanto desespero e dor, a Secretaria de Assistência Social do município buscou minimizar os impactos sofridos pelas famílias. Uma das medidas emergenciais tomadas pela equipe de assistência foi o aluguel social, que visava remanejar as famílias atingidas para um local seguro até que tudo se resolvesse. A gente ofereceu as cestas básicas, distribuímos, porque ainda é do programa da alimentação, que veio do governo federal, né, e com uma equipe oferecendo um aluguel social para retirar aquelas famílias do local de risco. Ainda existe temporal, ontem à noite ainda teve um forte temporal. Mas, infelizmente, a medida não foi aceita por todas as famílias atingidas, não. O que causou ainda mais preocupação à secretária. Mesmo aquelas pessoas que perderam suas casas pela força do vento, buscavam por outras soluções, que não estava entre elas, ir morar em outro lugar. Uma nova estratégia, então, teve que ser executada para apoiar essas pessoas. Como aquelas pessoas vivem numa situação de alto risco, né, Então, temos todo o cuidado, a atenção total àquelas famílias nessa situação de vulnerabilidade. Outra secretaria, como a defesa civil na pessoa do dado de um caminhoneiro, está sempre dando o total apoio. Distribuímos o aluguel social para retirar. Cestas básicas foram distribuídas, além de telhas, cimentos e outros materiais de construção foram doados àquelas famílias que preferiram ficar em suas casas, na tentativa de recuperar o que foi perdido com a força bruta da natureza. Apenas uma família aceitou o aluguel social. E temos aluguel social para situações de calamidade pública, praticamente, né, que está aquele bairro. E a gente está aqui à disposição, nossos técnicos estão sempre lá atuando. Solange Moreira ressalta que, além da assistência social, todas as outras secretarias do governo municipal têm unido forças e buscado, a todo custo, apoiar as famílias vítimas do desastre. E se coloca à disposição de todos que enfrentam este momento difícil. A gente está fazendo a nossa parte e estamos à disposição deles. As necessidades, prioridades, primeiro socorro, nós estamos atuando, sim, toda a prefeitura. Ontem, ontem, segunda-feira, eu estava na rádio à noite, muita chuva, relâmpago, vento forte, e eu, meu Deus, mesmo tempo que eu estava preocupado aqui, lógico, com a minha integridade física da minha família e eu pensando no pessoal lá do Vila Nova, né? Porque, cara, chegar ao ponto de você estar dentro da sua casa, sua casa cair com você dentro, cara, o cara tem que agradecer a Deus por só ter se arranhado. Essas famílias aí que estavam dentro da residência, que a casa caiu com elas dentro, e só se eu tiver algumas arranhões pelo corpo, tem que agradecer muito a Deus por tudo, ó, por tudo mesmo. Vem pra cá, gente. Olha, meu povo, deixa eu falar pra você da 3G Celulares, uma loja completa em celulares e acessórios pra você. Agora também, com oportunidade de emprego, isso mesmo. A 3G Celulares está ofertando a vaga para atendente. Você aí que está me assistindo, está precisando de emprego, corre agora mesmo lá na 3G Celulares e deixe seu currículo. A 3G Celulares fica na 18ª rua, esquina com a João Pessoa. Repetindo, 18ª rua com a esquina João Pessoa. Vai lá, deixe seu currículo. Por isso que eu falo, Itaituba é pra ideia. Olha o tempo que a gente está falando dessa vaga de emprego. Rapaz, aqui tem emprego pra tudo que é lado. Só basta a pessoa ser qualificada. O que está faltando em Itaituba é pessoas que se qualifiquem para o mercado de trabalho. O problema é que as pessoas não se qualifiquem e pensem que emprego vai cair do céu. Não. Tem que se especializar em alguma área pra poder trabalhar. E vaga de emprego tem. O que precisa em Itaituba é de pessoas qualificadas. Deixa eu te mandar um recado novamente aí. O prefeito está fazendo o seu papel. A gente tem uns erros, tem. Quando tem uns erros, a gente aponta, a gente cobra. E quando faz algo bacana, a gente agradece. Mas eu vou mandar um recado para os nossos vereadores aí. Qual é o vereador mais próximo a nós aqui? Nenhum. Vou mandar para todos aí. Principalmente para aqueles que não estão fazendo nada. Só estão na internet falando bobagem. Você aí, vereador, que fica na internet, não estou generalizando. Tem um aí que vocês sabem muito bem, que fica na internet só falando besteira. Eu vou te dar uma sugestão aqui. Faz aí um projeto. É um projeto, é um projeto. Para ver se Itaituba consegue cursos profissionalizantes gratuitos para os nossos jovens. Beleza? O que está acontecendo? Hoje, Itaituba tem muita vaga de emprego. Só que os nossos jovens não estão qualificados para essas vagas. Então, vereador, faz aí um requerimento, um projeto, não está aqui. Manda para o prefeito. Se o prefeito não assinar, tu manda para mim que eu cobro aqui. Mas eu quero que cheguem cursos profissionalizantes gratuitos para os nossos jovens de baixa renda para que eles possam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho. Porque já está mais do que comprovado que Itaituba tem emprego. O que não tem é pessoas qualificadas. E aquele jovem de baixa renda que não tem condição de pagar um curso profissionalizante, se um vereador aí com boa intenção, que para de falar bobagem e haja de verdade, fazer aí um projeto bacana, mandar para o prefeito, prefeito assinar e trazer esses cursos para o município, vai beneficiar muito os nossos jovens de baixa renda, não é não? Muito mesmo. Meu povo, eu estiver para o intervalo comercial. Quando eu voltar, eu vou falar para você que um beleza aí fugiu do presídio. Estava de boa na lagoa, com gina de verdade, sem pagar o que devia para a sociedade. A polícia pegou, deu dois tapões e levou de volta para o presídio. Ele estava lá na comunidade do Campo Verde. Não sai daí não, já já volta. Pátio BR Veículos. Espera a sua visita para conhecer os automóveis novos e seminovos, oferecendo sempre o melhor negócio em venda, consórcio e financiamento. Se você precisa de caminhonete de todas as marcas, o lugar certo é no Pátio BR, na rodovia Transamazônica, em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar. Pátio BR Veículos, especialista em carros e caminhonetes novos e seminovos. Aguarda por você. Contato 991 459611. Frango assado ou gostosão? Dispõe da maior e melhor quantidade de assados da cidade. Confira! Temos o frango, costela, feixe assados, espeto misto, metade do frango, calabresa, maião, feijão tropeiro e a farofinha. Temos ainda o frango e costela assado na praça. E mais, com o cartão Fidelidade, a décima primeira compra é totalmente grátis. Peça já o seu. Aberto todos os dias até as 14 horas. Travessa São José com décima sétima rua. Celular 991 151426. Frango assado ou gostosão? Simplesmente o melhor. O supermercado Milhomen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomen. Na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. Não importa qual o tamanho da sua obra ou reforma, na Pé-Quente Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, da base ao acabamento. Pisos, porcelanatos, tintas, louças sanitárias, grande variedade de materiais elétrico e hidráulicos, cimento e muito mais. Traga seu orçamento. Vamos cobrir qualquer preço. A ordem é vender barato. E aqui você ainda concorre a um show de prêmios. Pé-Quente Materiais de Construção. Construindo com você, na 13ª Rua, esquina com a Lauro Sodré. Zé, japonês náutico, disponibiliza de motores de popa, IDEA, Mercury, Yamaha e Suzuki. Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores. Todos à pronta entrega. E disponibiliza de óleo original 2 Tempo e 4 Tempo. E a Malube, Kik Silver, 2 Tempo e 4 Tempo. Para todos os motores, peças e acessórios. E assistência técnica autorizada. Com mecânicos especializados. Faça seu consórcio e financiamento Yamaha. No Zé Japonês Náutico. Zé Japonês Náutico. Travessa 3 de maio. Próxima Avenida Belém. A Clínica de Olhos DL Saúde, em parceria com o Hospital Dom Bosco, está oferecendo uma oportunidade única para você que deseja voltar a enxergar. Mas já vamos avisando que esta oportunidade não estará disponível por muito tempo. Não perca essa chance de voltar a ter sua visão e ter uma vida nova. Estamos dando a oportunidade de cirurgia com o valor mais acessível. Possibilitando acesso ao tratamento e médico oftalmologista altamente qualificado. Entre em contato conosco e agende essa avaliação através do número 9-91-60-59-97. Você pode também deixar uma mensagem via WhatsApp e retornaremos a seguir. DL Saúde. Sua visão, nossa visão. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escabadeiras. Dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na Rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato 992 15 4613. Vamos lá, meu povo. Estamos de volta com o nosso Jornal Eldorado, o Jornal do Povo de Itaituba. Já mandou teu zap? Manda aí. Zero, ô, 991... Rapaz, eu tenho tanto meu telefone na cabeça. Bota o número do WhatsApp aí, que às vezes eu me perco. Agora, 991 23 1588. 991 23 1588. Também estamos no Facebook. Bota o Facebook aí, papai. TV Eldorado e Itaituba. Você que está me assistindo pelo Facebook, deixe seu comentário aí. Daqui a pouco a gente lê os comentários do Facebook. O que tal está aqui? Coloca o zap zap aí, meu filho. Bota o zap zap aí na tela, papai. Olha aí. Boa tarde, Wellington. Aqui é o Alain, do Bairro Bom Remédio. Estou acompanhando o melhor jornal. Valeu, Alain. Um abraço para você. Olha aí, bateram a foto desse gordo lindo, do olho azul. O Wellington, manda um alô aí para a minha ex, a Sueli, que mora na 24ª Rua. É o Ailton. O cara mandou alô para a ex, olha o estádio. Cabra macho. Né? Acaba mandar alô para a ex. É a Sueli. Alô, ex do Ailton? Acaba mandar alô para a ex, porque está afim, né, menino? Afim de conversar com a ex, né? Olá, boa tarde. Queria que mandasse um alô aí para a minha família, que está ligada. Sempre no seu jornal é o Gabriel, do WF. Alô, Gabriel. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Mais um aí, mais um flamenguista apareceu. Bom dia, o Wellington. Aqui é o Mariano Pintô. Estamos aqui na correria, cavando, porque mais tarde tomar uma geladinha assistindo o jogo do Mengão Malvadão. Mengão Malvadão. Poxa, meu filho. Aí eu vou assistir o jogo do Mengão Malvadão. Mandar um abraço aí, meu amigo Naldinei, que ama o Malvadão também, o Naldinei. Conhece o Naldinei? É o veneteiro ele, ele grava comercial, essas corra veneta. Naldinei também ama o Malvadão. Vai se sentar. Olha os cabra que eu vou assistir esse jogo hoje. Presta o leco. Passa o leco. Naldinei, Evandro, Nilson Pintô. O Del é Fluminense. O único torcedor do Fluminense que eu conheço na minha vida é só o Del. Só os belezas vão sentar para assistir esse jogo. Legal, hein? Há uma bomba para jogar no meio para explodir todo mundo. Mariano, um abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Hoje eu estou botando aí 2x1 para o Barcelona. O Barcelona Pirata. Eu acho que o Barcelona Pirata vai dar uns paus no Flamengo hoje. O que tu diz? É 2x1 para o Barcelona Pirata. O Barcelona do Paraguai. Tem mais? Mengão Malvadão. Bota aí o Malvadão. Tem não? Então vem para cá. Olha, gente. Acadêmicos do curso de Direito da FAI participaram do júri simulado no Fórum de Itaituba. O evento foi realizado na noite da última segunda-feira. Acompanhe a matéria. Vamos lá. Vindo de uma festa de família. Uma festa tradicional, uma festa comum. Um momento de alegria. Nas imagens, o que parece ser é o julgamento real de uma pessoa acusada de ter cometido um crime de homicídio. Mas, na verdade, era apenas uma simulação realizada por acadêmicos da primeira turma do curso de Direito da Faculdade de Itaituba Fai. E, no momento, como estava voltando a carta naquele momento, aconteceu uma fantástica. Onde eu não paro, o senhor Demácio, em um outro tempo? Não, não é bom. Ao todo, 51 acadêmicos participaram do júri simulado, que foi presidido pelo juiz José Gomes de Araújo Filho. Os acadêmicos se dividiram nas tarefas, desde a formação das bancas de acusação e defesa, cargos da justiça e também no conselho de sentença. O júri foi coordenado pela professora Aurilene Lopes, do sétimo período da disciplina Processo Penal da FAI. O júri simulado é uma forma dos acadêmicos do sétimo período de Direito da primeira turma da Faculdade de Itaituba colocarem em prática suas teses jurídicas. Tudo que eles aprenderam na teoria, eles agora vão colocar em prática. Então, hoje, eles estão realmente sendo as partes de um processo. Advogado, defensor, promotor, juiz, policial. Eles estão conhecendo na prática o que eles estudaram, o que estão estudando na teoria. O curso de Direito da FAI é coordenado pelo professor Tiago Moraes, que também participou do júri. A faculdade sempre prezou, desde o início, a conjunção da teoria com a prática. Então, agora, dentro da matéria de Processo Penal e Criminologia, conduzida pela professora Aurilene, a gente está exercitando esse procedimento do Tribunal do Júri para que os alunos tenham a vivência do dia a dia forense dentro desse segmento procedimental do processo penal. Então, é importantíssimo agradecer desde já ao Poder Judiciário local, que gentilmente nos cedeu aqui as instalações para que a gente pudesse executar essa simulação de júri aqui. O acadêmico que representou o réu estava sendo acusado de ter cometido um homicídio na comunidade de Jardim do Ouro. Ele foi ouvido pela defesa e acusação do júri, assim como as testemunhas de acusação. Tudo parecia muito real. Para o acadêmico Marcos Oliveira, a atividade foi uma importante experiência, onde pôde se envolver ainda mais com o curso e fortalecer o aprendizado. A importância desse treinamento para nós é de suma importância, porque aqui vai mostrar a realidade do que nos espera no dia a dia. E a gente está muito feliz por participar do primeiro júri simulado da história de Itaituba. Nós como os acadêmicos, para nós vai ser um papel fundamental e muito importante para a nossa vida acadêmica, como também para a vida futura. Os acadêmicos que assistiram o julgamento destacaram a importância do aprendizado na prática. É uma honra, primeiramente, ter a oportunidade de estar na primeira turma de Direito da FAE, onde aprendemos em sala, em teoria, e hoje estamos conhecendo mais um pouco da prática junto aos alunos. Muito importante o fato de a gente estar aqui presente hoje, assistindo a nossa turma, nossos colegas, fazendo uma apresentação maravilhosa, entendeu? Queremos também agradecer a nossa professora Aurelene Lopes, que teve essa ideia maravilhosa, entendeu? Que propôs para nós, todos nós da turma, abraçamos com garra, né? E a maioria do que estão apresentando ali estão saindo muito bem. Todos, aliás, estão de parabéns. O diretor-geral da faculdade de Itaituba, o professor Adel de Salmeida, disse que esse foi um momento muito importante para os alunos e ficou muito feliz com a realização do júri simulado. Isso aqui é uma das atividades que está sendo trabalhada com os acadêmicos, para eles fazerem essa diferença, não somente perante a instituição, mas na vida profissional deles. Então, para nós, a gente fica contente por isso, porque é um esforço conjunto de todos, né? Para que tenha uma qualidade a melhor possível no curso de direito da FAE e que esses acadêmicos possam fazer a diferença. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para parabenizar todos eles pelo esforço e dedicação, a professora também, que é a maestra de tudo isso aqui. Após quase três horas e meia de júri que lotou a sala do tribunal, o réu foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. O IP falou o seguinte, para mostrar respeito perante a sua esposa, continuou estigando Antônio Marcos. Ei, advogado do Zampaidego, a pessoa do advogado bonito, bota ele de volta aí, bota ele de volta e o goma aí. Bicho, tu é doido, né? Não sei se vai ganhar dinheiro como advogado ou pela beleza. Gente, esse cara aí, se você não conhece, é um dos caras mais queridos do município de Itaituba, um dos caras mais gente boa que eu tenho o privilégio de conhecer. O caba que fala mal num caboclo desse bem aí tem algum problema. Esse cara é igual pescada branca, mano, não faz mal para ninguém. Gente boa, está se formando em advocacia, acho que vai ser um dos advogados que vai mais ganhar dinheiro em Itaituba. Porque todo mundo conhece esse cara e todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele, né? Tem mais do doutor Tiago também? Tem que mandar um abraço ao doutor Tiago, rapaz, ele que é advogado nosso aqui da TV Eldorado, também do Jornal Eldorado. Pode ver que toda vez que sobe as nossas tasaginhas tem o nome dele. Doutor Tiago, um abraço para o senhor, que Deus lhe abençoe. E obrigado por ser parceiro nosso aqui da TV Eldorado, parceiro do Jornal Eldorado. Ele que é nosso advogado daqui da emissora e também do jornal. É um privilégio trabalhar do lado do senhor. Um cara humilde, batalhador, gente boa, extremamente sério no seu trabalho. Um cara parceiro demais. Um abraço para o senhor, doutor Tiago, que Deus lhe abençoe muito. Tá bom? Teve o Senna também, que estava por lá. Eles que botaram o Senna como policial. Tem mais do Senna aí? Tinha uma moça também com arma. Bacana o simulado. O simulado é todinho, mano. Não juro, todinho. Pensa que alguém foi preso. Diz que o cara que estava lá no simulado pegou 14 anos de prisão e dois tapas na orelha. Não foi? Foi? Só 14 anos rolou os dois tapas também na orelha? Foi. Diz que 14 anos de prisão e duas mãos alas na cara. Esse é meu advogado. Ali, deixa eu ver. O Senna atrás do meu advogado, que quando ele se informar vai ser meu advogado, porque eu gosto dele, tá o Senna, aquela moça bonita ali com a metralhadora. Mas o que tem de bonita também, se ela pegar um vagabundo, ela quebra no pau. Ele tem que dar só na cara. Aí tem aquele policial ali. Mas aquele policial do lado da moça bonita aí é verdadeiro. Isso aí não é igual o Senna, não. Porque o Senna aí está como policial falsificado, né? Cara, show de bola isso aí. Eu queria ter ido para aí. Quem que teve o privilégio de ter ido para aí foi o meu amigo Wesley. O Wesley que filmou tudo. Mas deve ter sido muito bacana. O cabra, olha, é o seguinte, tu deu, meteu uma mão na cara da tua mulher, tu matou cinco. É, é bonito esses negócios. Eu não prestava a ser advogado, não. Tem que ser apresentador mesmo. Gente, deixa eu falar para você do Supermercado Milhome. O Supermercado Milhome atua há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto sucesso é oferecer para você, meu amigo consumidor, sempre os melhores produtos. Isso mesmo. Nas seções, você encontra frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no açougue, um rigoroso padrão de qualidade. Nas seções, amplas opções de mercadoria, higiene pessoal e muito mais. Gente, Supermercado Milhome. Fica na 4ª Rua, esquina, com a Lauro Sodré, Bela Vista. Qualquer coisa, liga aí. Está o número do telefone aqui, para você ver. Vem aí. 3518-4312 ou 3518-2741. Supermercado Milhome, 4ª Rua, subesquina, com a Lauro Sodré, Bela Vista. Supermercado Milhome. Vem para cá, gente. Homem foragido da justiça, recapturado na comunidade do Campo Verde. Cometeu crime, fugiu. Estava pensando que ia ficar tranquilo. Só que a polícia pegou. Vai voltar para a cheirosa e ficar dormindo com um bocado de macho na cadeia por um bom tempo. Na tela. Olha o Edito, na tarde de ontem, a guarnição da Polícia Militar, que atua no destacamento da comunidade Campo Verde, apresentou aqui na 19ª seccional da Polícia Civil, o Eduardo da Silva Assunção. De acordo com informações, o Eduardo estava sendo procurado pela justiça do município de Itaituba. Ele teria deixado o presídio na saída temporária e, desde então, não teria mais retornado para a penitenciária local. Com isso, a justiça entende que ele passa a ser foragido de justiça. E aí, na comunidade Campo Verde, houve uma situação de roubo de uma motocicleta e o Eduardo foi apontado como o autor desse roubo. Nas diligências realizadas pela Polícia Militar, os policiais chegaram até o acusado, que se identificou como o Eduardo da Silva Assunção, que teria roubado a motocicleta e também era foragido de justiça. Com isso, a Guardiação fez a apresentação do Eduardo aqui na seccional da Polícia Civil. Ele permanece no xadrez da unidade, mas será transferido para o presídio local. Nós conversamos com o delegado Rafael Oliveira, que falou da detenção do Eduardo. O pessoal do destacamento da Polícia Militar, lá do Campo Verde, identificou esse sujeito e fez a apresentação aqui na seccional, onde foi constatado que ele estava de saída temporária do sistema penitenciário. E era para ter retornado no dia 13 de setembro desse mês, porém, não retornou. Agora nós estamos fazendo todos os trâmites junto ao Poder Judiciário e ao sistema penitenciário para poder reencaminhar e ir ao presídio. Eu estou só esse ano, foram várias pessoas recapturadas, isso é prova que a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela tem trabalhado no sentido de manter e dar essa condição de segurança pública para a população, né? Exato. A questão da saída temporária é um direito assegurado a esses internos que estão cumprindo pena com o fim de ressocialização na sociedade, porém, alguns descumprem a questão dos prazos da saída temporária e acabam que, quando há esse descumprimento, a polícia faz essa recaptura, encaminha ao sistema penitenciário e vai ser reavaliado a execução da pena dele. Rapaz, eu odeio essa tal de saída temporária, eu tenho um nojo nessa saída temporária. Quem foi que inventou, quem foi o deputado ou senador que inventou essa tal de saída temporária para eu não votar mais nele, mas nunca dá a fazer, acompanha contra. Porque eu vou te falar uma coisa, o cara, quando está no mundo da criminalidade, traficando, roubando, estuprando, fazendo tudo que não presta, ele não pensa na mãe dele. Dia das Mães, ele nem aparece na casa da mãe dele. Quando chega na tarde, no ano novo, ele está na rua roubando, usando droga, ele nem vai nem na casa da mãe dele comer uma rabanada ou algo parecido no assédio de Natal. No ano novo, nem pisa. Aí, quando está preso, aí chega dia das mães, ele lembra da mamãe, mamãe, que saudade da minha mãe, eu quero a saída temporária para ver mamãe. Aí, quando chega o quê? Páscoa. Ai, eu quero comer o ovinho da Páscoa com a minha mamãe, com o meu papai. Aí, os cabas vão, no papo desses vagabundos, criam a tal da saída temporária. Aí, os cabas saem do presídio, aí, na mente de quem criou a saída temporária, eles vão sair, vai se confraternizar com a família, vai ser lindo, vagabundo junto com a família. Mas não. Quando eles saem do presídio, eles vão fazer o quê? Vão cometer crime de novo. Eles saem doidos de lá. Os cabas, primeiro, que estão dentro do presídio com um bocado de macho, um cheirando o pescoço do outro, não é não? Eles saem de lá doidos. O que parecer, eles saem arrebentando. Traduzindo, estupram. Muitos, muitos que saem de saída temporária, quando saíram para a rua, saíram estuprando mulheres. Aí, outra. Eles, doidos para fumar droga. Quando saem do presídio, vão para a boca de fumo, vão usar droga. E, para poder financiar o custo da droga, aí, eles vão fazer o quê? Vão roubar. Então, essa saída temporária, não beneficia ninguém. Só beneficia o vagabundo que volta para a rua para estuprar, roubar, meter o bicho. E o cidadão de bem que sustenta esses vagabundos dentro do presídio fica à mercê desses caras. essa lei aí de saída temporária tem que ser revogada, tem que acabar com isso. Já está mais do que comprovado que não beneficia ninguém, só prejudica o cidadão de bem e o vagabundo solto. E a maioria das vezes nem volta como esse outro cerroela aí. Bota aí mais do cerroela. Agora, por que embaçaram a cara dele? Na hora de cometer crime, ele mostra a cara por que tem que embaçar a cara de um caba desse aí? Aí, esse aí, estava aí, saiu na saída temporária, estava lá no distrito de campo o Verde de Boa, não quis voltar para o presídio, não. Se a polícia não vai atrás para a recapturada, aí depois volta a cometer crime e o cidadão de bem que se lasque? Não, tem que acabar logo com essa lei aí de saída temporária. Atenção aos nossos deputados federais, senadores, essa tal da CPI do circo, acaba com essa CPI do circo e não vai dar em nada, todo mundo já sabe, virou palhaçada essa CPI. E nossos deputados, para de brigar aí o negócio de Lula e Bolsonaro. Aí o Lula, aí o Bolsonaro, para com essa putaria e deixa de falar um negócio de desculpa a palavra que eu usei, chula, mas é verdade, é uma putaria que esses caras fazem lá. vamos criar leis para deixar o vagabundo trancado no presídio e o cidadão de bem solto nas ruas, tranquilo, sem ter medo de ser assassinado, sem ter medo de ser roubado, sem ter medo de ser estuprado. Para com essa ordem, já deu essa briga de vocês. Vamos trabalhar em favor do povo? Vamos deixar vagabundo na cadeia e deixar o cidadão solto, tranquilo, para poder trabalhar e produzir e pagar o salário de vocês? Gente, o Ministério Público Federal recomenda o cancelamento urgente dos cadastros ambientais individuais em uma área de assentamento aqui no Estado do Pará. Acompanha a matéria, vamos lá. No ano de 2006, a Justiça Federal acatou pedidos de ação do MPF e publicou uma decisão liminal urgente. Isso garantia a proteção territorial da comunidade montanha Mangabal, situada em Taituba, impedindo qualquer ato possessório de pessoas que não se enquadrem como comunitários na área de ocupação tradicional demarcada. A multa de descumprimento da liminar é de R$ 10 mil por dia. Por meio disso, o Ministério Público Federal, por meio de investigações feitas em Montanha e Mangabal, recomendou à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará o cancelamento imediato dos cadastros ambientais rurais concedidos após a criação do projeto de assentamento agroextrativistas em área sobreposta. Segundo investigações do MPF, o local está sendo alvo de invasão, grilagem e venda ilegal, sendo os interessados pessoas que não se enquadram como beneficiários do Programa Federal de Reforma Agrária porque não são comunitários tradicionais residentes na área. Atualmente, existem 22 cais desse tipo, concedido para fazendas e sítios. Apesar do potencial do CAR para a gestão de informações ambientais, o cadastro tem sido frequentemente utilizado como ferramenta de grelagem de terras e causa de conflitos no campo. A Superintendência de Santarém do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Ministério Público Federal recomendou que o órgão atue junto a CEMAS para que sejam feitas os cadastros das áreas de assentamento para evitar que sejam otorgadas casas individuais em sobreposição a áreas do PAI. A recomendação foi enviada pelo Ministério Público Federal, a CEMAS e ao INCRA na semana passada. O Procurador da República estabeleceu um prazo de 15 dias para que a CEMAS e o INCRA apresentem respostas. O prazo começa a contar a partir do recebimento do documento. Se a recomendação não for acatada ou se as respostas das CEMAS e do INCRA forem consideradas insatisfatórias, o MPF pode adotar outras iniciativas que considerar cabíveis, incluindo medidas judiciais e extrajudiciais para responsabilização dos gestores. Vamos lá, meu povo, olha a gente, o comando do 7º Grupamento Militar faz homenagens para a Oficial Brito e subtenente entrou para a reserva remunerada da instituição. Acompanhe a matéria, vamos lá. A cerimônia realizada na área interna do Batalhão do 7º Grupamento de Bombeiros Militar de Taituba marcou o desligamento do subtenente Brito da ativa da Corporação dos Bombeiros no município e passou a integrar a reserva remunerada da instituição. E poder devolvê-lo aos seus familiares com toda essa saúde em vigor. O oficial Brito faz parte da primeira equipe de Bombeiros Militar que está desde a instalação do batalhão em Taituba. A homenagem de despedida e o desligamento do militar da ativa foi cercada por discursos de carinho e lembranças dos companheiros que conviveram com o militar ao longo desses 15 anos de Taituba. Um amigo que está indo para a reserva a gente fica muito contente com essa nova fase da vida é um companheiro nosso entramos juntos inclusive na corporação em 94 sempre trilhamos o caminho as missões do Corpo de Bombeiros nos ensinou muita coisa alcançou as promoções. Major Celso dos Santos Piquet Júnior comandante da unidade do 7º GBM em Taituba foi quem abriu a cerimônia de homenagens fez um breve relato do trajeto do oficial nas unidades dos bombeiros da cidade de Santarém e de Taituba onde ficou por mais tempo Esse legado ele é construído todos os dias desde a decisão que a pessoa tem tanto homem quanto mulher de prestar concurso público e ingressar na corporação bombeiro militar e claro que ele permeia por vários quartéis várias histórias e todas essas elas precisam ser lembradas principalmente nesse último momento para que se entenda que o dever foi cumprido a tarefa que lhe foi paga foi devidamente executada isso daí nos deixa felizes de ver que o militar está sendo devolvido para sua família com saúde com qualidade de vida A filha e a esposa do subtenente acompanharam o discurso do militar que se emocionou ao falar do ciclo que se encerra depois de tantos anos prestados à corporação A esposa agradeceu a compreensão e a tolerância dos colegas de farda e o marido por ter cumprido com destreza seu papel dentro da unidade e agora depois de tanta dedicação ao trabalho viverá um pouco mais para a família É um momento de muita alegria e agradecer a Deus pela vida dele ele é sempre um homem muito dedicado a tudo o que ele faz e agradecer também a família Sétimo GBM que sempre nos acolheu muito bem que está sempre à nossa disposição nos ajudando nos momentos que a gente mais precisou estou muito agradecida e muito feliz por essa realização na vida dele Da ativa para a reserva remunerada Brito também agradeceu aos carinhos dos companheiros Filho de Santarém o oficial ressalta que tudo que viveu no dia a dia militar irá fazer falta porém destaca que a missão foi cumprida com dedicação e amor pela instituição Sinto um carinho especial aqui por essa cidade dediquei meia parte de minha vida pelo corpo de bombeiros aqui na cidade Pepita e para mim é um motivo assim de alegria de satisfação poder contribuir e ter contribuído por esse tempo aqui nesta cidade sou oriundo de Santarém cidade vizinha que muitos dos senhores sabem já foram conhecem mas aqui eu dediquei 14 para 15 anos de serviços nesta cidade e eu me sinto muito feliz pessoal eu fico feliz também porque durante esse tempo a imprensa ela sempre nos acompanhou nas nossas atividades nos nossos resgates nas nossas lutas do dia a dia quando em serviço 24 horas por isso eu fico assim extremamente feliz em poder nesse momento ter chegado com vida com saúde e ter contribuído para esta cidade beleza então bora pegar o beco mas antes de ir embora deixa eu falar para você rapidinho da lanchonete pizzaria altas horas oitava rua com a São José pizza grande calabresa muzzarela estou falando grande pequeno nem média grande calabresa muzzarela ou mista mais o Guaraná Antártica 12 litros apenas 30 reais tá gente apenas 30 reais temos todos os tipos de lanche temos também vitaminas sucos refrigerantes e muito mais lanchonete pizzaria altas horas oitava rua com a São José coloca o disco que entrega aqui para mim rapidinho 094 ddd 992 9292 9457 repetindo 094 ddd 992 9292 9457 deixa aí dá tempo de anotar anota aí gente ddd 094 992 9292 9457 ou então dê uma passadinha lá na oitava rua com a São José hoje quarta-feira ficamos abertos até as 3 horas da manhã lanchonete e pizzaria altas horas oitava rua com a São José meu povo tô indo-me embora quero agradecer primeiramente a Deus porque Deus é bom todo o tempo bom maravilhosamente bom mas o diabo não presta mas uma coisa eu te falo se Deus é por nós quem será contra nós amanhã amanhã já é quinta né mano amanhã quinta-feira se for a vontade de Deus treino de volta junto com você eu, você, você e eu desse bate-papo gostoso e delicioso aqui no Jornal Eldorado mas ainda hoje você me acompanha no Cabaré da Ita na Ita FM 91.3 das 9 da noite a meia-noite levando muita música pai d'égua pra você tem sorteio de pizza de lanche participação do ouvinte e muito mais meu povo que Deus abençoe cada um de vocês tchau tem, tem, tem Altran Tintas tem Jornal Eldorado oferecimento Altran Tintas e Construções é festa é um show de cores pra você Altran Tintas